E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o Mi 5S finalmente para a gente fazer a análise completíssima Utizei o aparelho bastante, hoje saí de manhã com ele para fazer uma gravação de vídeo em resolução 4K Fiz um vídeo ao vivo, em breve vou postar para vocês aqui no canal É um vídeo bem interessante, no meio da natureza, falando de tecnologia Falando especificamente desse aparelho aqui Cara, esse celular está sendo desejado demais Eu postei uma foto com ele no Instagram e muita gente lá comentando Meu sonho de consumo, celular top, isso, aquilo É um celular realmente interessante, especialmente por ser bem compacto E o design dele é muito bem acabado Vamos lá a seguir, contar um pouco mais sobre a minha experiência de uso com esse aparelho Antes de mais nada, você já sabe o que é que tem que fazer, né? Dar aquele like maroto para fortalecer o canal e me ajudar, né? Você vai, vai, dá uma clicada aí, vai Bom, então vamos começar falando do design do dispositivo Ele tem uma construção bem minimalista, como eu já falei Bem detalhista, tudo nos mínimos detalhes aqui O aparelho é muito fino, feito completamente de metal Ele é fino, tão fino ao ponto de que, eventualmente, vai dar aquela sensação De que ele pode cair da sua mão Porque ele é escorregadio, viu? É escorregadio pra caramba, não é feito de vidro É feito completamente de metal Mas mesmo assim, é escorregadio pra caramba No entanto, ele é bem compacto, né? Então, uma tela de 5.15 polegadas Torna o dispositivo bem compacto E por ele ser fino Dá uma segurança a mais Ao segurar o dispositivo com uma mão só Ele tem todas as portas usuais aqui Com a entrada fone de ouvido A entrada Type-C na parte inferior Os alto-falantes Sensor de câmera Flash dual-tone Os controles aqui de volume A tecla de bloqueio, ligue e desliga O logotipo da Mi, da Xiaomi, aqui na parte traseira Esse alto-falante que a gente vai testar ele já 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 experimentei e gostei da sensação Eu já comentei várias vezes aqui Quando o alto-falante vem aqui na parte inferior É bem duvidoso Mas a gente vai testar ele E já deixando de antemão Eu gostei muito da sensação Do som emitido nesse aparelho Então vamos lá partindo para a tela Que também faz parte do design do dispositivo E esta tela é IPS Não é AMOLED, não é OLED É uma tela também IPS No entanto, ela tem densidade de pixels Um pouco mais elevada O que dá um pouquinho mais de brilho Nitidez, contraste para as imagens exibidas Eu vou reproduzir um vídeo a seguir E também vou comparar Uma reprodução de vídeo nesse aparelho E em um outro aparelho com tela IPS Da Xiaomi também Só que aquele dispositivo mais acessível E vocês vão ver que tem uma certa diferença Das imagens exibidas nesse dispositivo Topo de linha Do que as imagens exibidas em um aparelho mais acessível Intermediário da Xiaomi Podem notar uma coisa que não me agradou nesse dispositivo Porque em aparelhos da Xiaomi intermediário Como o Redmi 4, o Redmi Note 4 Ele sempre vem com um sensor de infravermelho Aqui na parte superior Já esse aqui que é topo de linha Muito mais caro Não vem com infravermelho Para você usar ali como controle remoto universal Eu senti muita falta disso Já falando do sensor de impressão digitais Aqui está Ele não é very fast Mas compre bem o seu papel Principalmente quando a tela já está ligada Você toca aqui e ele já desbloqueia Desbloqueou Vamos lá de novo É eficiente Essa tecla aqui não é um botão Mas ele funciona como um botão Porque na verdade não é clicável É um botão de toque E os botões aqui de navegação Voltar e de exibir os aplicativos de multitarefa Só fica aqui com um íconezinho Um ledzinho bem pequenininho Não tem nenhum símbolo Para esse dispositivo aqui Desempenho No uso do dia a dia O desempenho do dispositivo não é questionável No entanto em alguns momentos Em algumas aplicações Houve aquele travamento Só que eu não sei se é a questão Do aplicativo ou do aparelho Provavelmente é do aplicativo Da otimização do aplicativo E isso pode ocorrer em qualquer dispositivo Então não interfere muito Outra questão Eu fiz um experimento aqui Conectei um pendrive Com o Connector Undergo Para transferir alguns vídeos desse dispositivo Para o pendrive Para do pendrive E transferir para o PC Para eu editar os vídeos aqui E enquanto eu estava fazendo Essa transferência Do aparelho para o pendrive O aparelho ficou um pouquinho lento E ali eu notei Que o desempenho dele não é hardcore Um processador Snapdragon 621 Poderia deixar o aparelho funcionando Fluidamente Mesmo fazendo essa utilização Então é isso Você realmente explorar o dispositivo Ele pode dar alguns lagzinhos Algumas interferências No quesito desempenho Mas no uso do dia a dia O uso moderado O uso comum De qualquer usuário Abro um aplicativo aqui Sai Vai para outro Para eu ter uma ideia Do nível de desempenho Desse dispositivo Eu executo um jogo Bem pesado E fico saindo dele Voltando para a multitarefa Saindo e entrando Para ver se ele responde rapidamente E é o que vocês conferem aí Na verdade vocês já estão conferindo No teste que está passando agora No vídeo Que eu faço Com o aplicativo aberto Na verdade um jogo E estou experimentando Nova 3 Fico abrindo e saindo Abrindo e saindo E está funcionando fluidamente Até onde eu testei Software New UI é a interface de usuário Que roda sobre esse aparelho No entanto Deixa eu ver aqui Só uma coisinha Quero saber se É realmente Não lembro agora Se é A MIUI Global MIUI Global É MIUI Global 8.2 Provavelmente vai receber Alguma atualização aí Com relação A MIUI 9 Que é baseada No Android 7.0 Claro vai receber Que o aparelho Topo de linha A ver com Snapdragon 821 Então há muitas chances Do aparelho receber A versão da MIUI 9 Que é baseada No Android 7.0 No entanto A ROM que vem nele Não é global Ou seja Você provavelmente Vai ter que trocar Quer dizer No meu caso aqui Eu encontrei algum probleminha Com relação A entrega de notificações No WhatsApp por exemplo As notificações Chegavam atrasadas Na verdade Só era notificado Quando eu abri o aplicativo Quando eu destravava O aplicativo E abri o aplicativo As notificações chegavam Isso é um problema De ROM Que você provavelmente Vai ter que trocar Pelo menos Essa aqui é uma unidade Que a gente recebeu Da Gearbest Você provavelmente Pode comprar em uma outra loja Mas recomendamos A Gearbest Para você fazer a compra Inclusive o link de compra Está na descrição do vídeo Então o probleminha Que eu encontrei Por não ser uma ROM global É esta Você pode encontrar Algum probleminha Com relação a entrega De notificações Em alguns aplicativos No entanto Provavelmente Ela vai receber Uma atualização Para o 7.0 Como eu já falei E pode vir Alguma correção Com relação a isso Mas essa aqui Vem com um probleminha Com relação a entrega De notificações Pelo menos No aplicativo WhatsApp Que foi o que eu testei Com relação a emissão De som Eu vou ser sincero Para vocês Eu sempre critico Quando o aparelho Vem com os alto-falantes Aqui na parte inferior Na verdade Esses aqui Não são alto-falantes Estéreo Vale lembrar Só para destacar isso É só um alto-falante O outro lado Provavelmente É a campanha Para captação de áudio Durante as chamadas Mas eu vou ser sincero Para vocês A reprodução de áudio Aqui é bacana Parece que a Xiaomi Trabalha de alguma forma Aqui Porque não é questionável Não é comparável Aos aparelhos Intermediários Da Xiaomi Como o Redmi Note 4 E a produzir Aqui é uma música De Michael Jackson Claro né Como vocês podem ter notado Não é um som Que vocês digam Porra Que som top Não é um som estéreo Então a gente não pode Realmente esperar Muita coisa Mas eu sinceramente Gostei Na reprodução de som É equilibrado Vamos dizer assim Agora falando de bateria Vocês sabem que Esses aparelhos Que vêm da China Não vem com carregador Com padrão brasileiro Você vai ter que utilizar Um adaptadorzinho Esse carregador Oferece carga rápida No entanto Você tem que saber Qual tipo de adaptador Você vai utilizar Porque eu tenho dois aqui E tem alguns momentos Que nem sempre A carga vem rapidamente Para o dispositivo Por exemplo A tomada aqui É aquela de 13 Então você tem que usar Um adaptadorzinho Que encaixe nos três pontinhos Porque se for só nos dois Provavelmente a carga Vem um pouquinho mais lenta Eu não sei se tem algo a ver Mas eu percebi Uma certa diferença Entre um e outro Então tomem cuidado No quesito Consumir energia É um dispositivo Topo de linha Tem um processador bem hard Pode drenar um pouquinho mais Rapidamente a bateria Então você tem que ter cuidado Tem que ter cautela no uso Porque em alguns momentos Você vai precisar Recarregar o dispositivo Duas vezes por dia Em nossos testes Foi isso que constatamos E ele vem com bateria Com capacidade de 3100 mAh 1000 mAh a menos Do que a gente costuma Ver em aparelhos intermediários Como o Redmi 4 O Redmi Note 4 Que vem com 4100 mAh Então a questão do consumo É sempre aquela coisa Algo que a gente Já está cansado de saber Vai depender muito Do utilizador Falando de câmera A câmera dele é interessante Se comparado aos aparelhos Intermediários Eu percebi Uma melhoria a mais Tem muitas configurações Esse dispositivo Inclusive consegue fazer Vídeos em 4K Eu fiz um vídeo Eu falei no início do vídeo Aqui Que eu fiz um vídeo Ao vivo Gravando em 4K Só que eu não consegui Renderizar aqui No computador Meu computador é Core 7 É da Dell Tem placa de vídeo E ficou lento na renderização Eu desisti De renderizar esse vídeo Em 4K Porque eu iria fazer Um vídeo separado Só mostrando Essa questão Mas Pelo jeito Não vai dar não É porque eu nunca Renderizei vídeos Em 4K antes E eu não sei Se vocês vão conseguir Visualizar Porque nem todo mundo Tem uma Internet de qualidade Para visualizar vídeos Em 4K Se vocês quiserem Que eu coloque Esse vídeo em Full HD Vocês coloquem Nos comentários Que eu vou postar Ele em Full HD Então O que eu achei Interessante Dessa câmera Ela tem um monte De modos Um dos modos Aqui é o panorama Time Áudio O manual Que é para aquelas Pessoas mais avançadas Que conseguem controlar O obturador ISO E tudo mais Tem muitos outros modos Endireitar Beautiful Que é o modo Embelezamento Grupo shot Um monte De modos Aqui Aí quando você muda Para o modo Gravação de vídeo Aí você vai encontrar Os modos Timelapse E câmera lenta Eu não fiz vídeos Com relação A esses modos Mas eu fiz um vídeo Normal Porque nem sempre A gente vai utilizar Esses modos A não ser que a gente Queira se exibir Gravar um vídeo Olha o vídeo Que eu gravei Do meu aparelho Câmera lenta Então eu Capturei fotos No modo No modo leigo Que muita gente Não vai querer Se aprofundar Nas configurações Da câmera Normalmente As pessoas Só mudam ali De HD Full HD 4K 4K é uma gravação De vídeo Que você só grava Para um vídeo Que seja no máximo Um minuto Dois minutos Porque senão Fica muito pesado Num celular Então A seguir Vocês vão conferir Meus resultados As fotografias Na câmera frontal Câmera principal E as gravações De vídeos também Tanto na câmera frontal Quanto na câmera principal Veja aí Bom pessoal E aí Beleza Esta é a gravação De vídeo Através da câmera frontal Do Xiaomi Mi 5S Olha só a qualidade Manhã Por volta das 8 horas da manhã Ótima imagem Vamos andar um pouco Aqui agora Para vocês terem Uma ideia Da estabilização De imagem Eu tenho que subir A saladeira Aqui empurrando Com a minha mão Tambike Vamos aqui Vamos lá Agora pessoal Esta é a gravação De vídeo Através da câmera principal E daí Vocês tiram Suas próprias conclusões Com relação Com relação a instabilidade Capitação de áudio E por aí Vai Ai mano É bom andar de bike O problema é na hora Da subida Vou ver O louco meu Como vocês viram Eu nem entro em detalhes técnicos Do aparelho Não falo O sensor da câmera Quantos megapixels tem Quanto não tem Porque a gente quer ver O resultado final As características A teoria A gente já sabe Mas vocês certamente Querem ver o resultado final Então é isso que a gente mostra A gente não entra em detalhes técnicos A gente conta mesmo A experiência de uso Com o aparelho Como vocês viram Bom pessoal Esta aí Este é o review A minha experiência de uso Com o Mi 5S Um aparelho topo de linha Da Xiaomi Que é desejado por muitos Mas aí você vai perguntar O aparelho esta custando Na Gearbest Que foi a loja que nos forneceu O link de composta Na descrição do vídeo Aproximadamente 410 dólares O que dá na conversão Para o real Cerca de 1.200 reais 1.200 1.300 Mas assim A taxa de importação Que eu paguei nele Quando ele chegou Foi 390 reais O valor total Mas agora Que a taxa voltou normal Que a multa está sendo cobrada Em cima de 100 dólares Você provavelmente Vai pagar 200 a 210 reais Na taxa de importação Vale muito a pena Um aparelho desse E é isso Ainda você tem a opção De parcelar Na loja Gearbest Você tem a opção De parcelar Só o valor Da taxa Que você vai ter que pagar Aqui em dinheiro Quando for retirar O dispositivo Nos correios Qualquer outra dúvida Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou tentar responder E se eu não responder Provavelmente Outros usuários Que estão visualizando Nos comentários Vão responder Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like, favorita E até a próxima Tchau